eu sabia que eu ia morrer aqui, essa cunha é muito difícil mas já foi bom, foi até 22% Uuuuuuuu Gol Uuuu Gol Meu Deus, de novo nessa conha Eu achei que ia conseguir pegar ela dessa vez Gol Gol Meu Deus, nossa eu fui por muito pouco Meu Deus, eu não acredito Meu Deus, eu não acredito Gol 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 Eu não acredito Eu não acredito Gol 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 Meu Deus, eu não acredito Eu te juro, não é possível Não é, não é, cara Eu peguei a coen, não é possível como eu ia ir Não é possível, é fácil Não é possível, eu nem tô tenso Eu nem tô tenso, eu nem tô tenso Mas não é possível Eu peguei a coen, cara, não, eu Beep boop, son Beep boop Supreme No Deus Yes, yes, cara Meu Deus, que coen impossível Yes 5, ai 5.500 stars Nossa, mano Yes Ae, cara Encroachment Que coen impossível Ah Jota, mano Que coen impossível Olha, se eu vim aqui no top Olha que minha posição, cara Tô em 35 E essa fase é antiga pra caramba Mas ninguém pega coen Olha que coisa é antiga pra caramba Olha que coisa é antiga pra caramba